O CIE Brasil é uma plataforma virtual que vai deixar mais acessível e transparente as informações sobre o setor de energia. O sistema vai contribuir para a formulação de políticas públicas e o planejamento energético. Ele também poderá ser usado na hora de decidir onde investir. Por ser aberto à população, a plataforma será ainda uma importante fonte de dados para pesquisas científicas. Informações históricas, informações de capacidade, informações de demanda, informações de instalações, equipamentos. Consequentemente, essas informações ficavam dispersas, se elas não tinham um processo de gestão, e o fato de não ter um processo de gestão, você não podia fazer uma utilização adequada dessas informações. Trata-se de um projeto de referência, porque o Brasil é uma referência no setor elétrico e energético.